O ator Sérgio Rodjakoff, gente, maravilhoso, que a gente ama, o cabeção, o eterno cabeção da malhação, preocupou todos nós, vocês lembram, né? Porque ele voltou agora nas redes sociais nesse fim de semana, depois de aparecer daquela vez que a gente mostrou alterado, ameaçando o pai dele, uma cena tão triste pra todo mundo, que ama demais o cabeção, né? E com o ceblante mais calmo, ele agora pediu perdão ao pai e aos fãs, que ficaram chocados aí com a última atitude dele nas redes sociais, ele ameaçando com um pedaço de pau, o pai. Foi terrível, foi muito triste a gente ver o cabeção desse jeito. Mas olha só o que ele falou agora, vamos ver. Fala, galera, aqui é o Sérgio Rodjakoff, fiz o cabeção da malhação. Bom, eu andei preocupando o pessoal aí, né, nesses últimos dias com vídeos no TikTok que viralizaram, coisas polêmicas, né, de ameaça, internação, não sei o quê. Bom, eu tô aqui muito bem, muito calmo, muito são, limpo, alisteno de qualquer substância, e tô desejando que vocês... Eu agradeci a preocupação de todos vocês comigo, e queria pedir perdão principalmente ao meu pai, né, que tá muito bolado comigo, e também queria agradecer aí ao Jesus Luz, o Kaique Brito, o Bruno Gagliasso, e o Rafael Ilha, né, cara, que a gente bateu um papo super maneiro, ele me aturou aí no momento que eu tava mal, né, teve paciência comigo, me apresentou o Sandro, que é um cara que me ajudou bastante, super generoso, muito maneiro mesmo, e obrigado. Pois é, né, então tá aí, o Sérgio, espero que ele continue o tratamento dele, que fique tudo bem, né.